Fala galera do Comunicarros, tudo bem com vocês? Trazendo mais um carro para o canal desta vez, ele está aqui atrás, Renault Kwid, versão de entrada, essa é a versão Zen, motor 1.0, é o famoso SUV compacto, né? SUV compacto da Renault. Da Renault, é o carro mais vendido da Renault, é o carro de entrada da marca, esse carro é a versão mais básica, somente com ar-condicionado, vidro elétrico e direção hidráulica, mas o Lucas, que é proprietário dele, fez algumas modificações que eu achei muito legal, primeiro aqui na frente, ele colocou esse milha, com esse detalhe cromado que vem na versão topo de linha, achei muito legal, o que é outra coisa que você queria fazer nele? Então, falando sobre o milha, esse milha eu comprei no Mercado Livre, esse detalhe aqui, cromado, também comprei no Mercado Livre, não lembro mais o preço, tem um tempinho que eu comprei, mas assim, não é caro, é super acessível, no milha eu coloquei lâmpada super branca, aqui no farol ainda não tem lâmpada super branca, ainda vou colocar, vai ficar muito legal, eu estava pensando também em fazer uma modificação no farol, que onde que está essa parte cromada aqui, eu colocar um LED, só por abrir já perde a garantia do farol, e também eles mesmo não dão a garantia por risco de entrar água dentro. É, pessoal, é um risco à parte, ou você coloca o LEDzinho e perde a garantia ou deixa o original, como vocês estão vendo, cara, se você fazer isso mais para frente vai ficar muito legal, ele estava me contando que o carro dele está no segundo ano da garantia, ainda tem um ano, mas falta pouco, velho, para você fazer isso. Outra coisa que ele fez também foi aqui por dentro do carro, muito, tipo assim, eu achei muito massa porque ele vinha com som básico, né? Então ele colocou aqui uma central multimídia? É, coloquei de 9 polegadas, isso aí foi complicado para fazer, lá no Mercado Livre eu achei uma moldura para 9 polegadas, quando chegou a moldura, a moldura não encaixava aí, era, se eu não me engano, era a moldura do Kwid, do Sandero, era a moldura do Sandero, e aí não encaixava. Lá no, então vocês fiquem bem atentos a isso, porque lá no Mercado Livre estava escrito que era pro Kwid e não encaixava, não dava certo. E aí o que eu fiz? Eu olhei mais na internet sobre, e eu achei pessoas que conseguiram colocar essa multimídia de 9 polegadas no Kwid, porque onde tem o encaixe, eu acho que se eu não me engano é até 5 polegadas, se eu não me engano, que é pro CarPlay normal mesmo. Essa multimídia é uma multimídia da Volt, ela é uma multimídia mais inferior, eu paguei 800 reais nela. Nossa, ele pagou um GPS, mas assim, já dá uma cara pro carro, né? Já fica mais legal. É, galera, ficou legal porque o som que tinha, ele só pegava Bluetooth, e além da multimídia, ele também colocou alguns graves lá atrás, que eu vou mostrar pra vocês. A multimídia aqui, ela não tem o GPS, né? É uma central com função pra tocar DVD, Bluetooth, colocar aqui algumas fotinhas, enfim. É quase meio que um tablet, né? E aqui é onde eu ligo e desligo o milha, certo? Ele veio com esse interruptor aqui, aí eu ligo e desligo ele quando eu quiser. Cara, e tipo assim, foi muito difícil fazer essa configuração lá ou não? Não, não foi não, foi simples, o cara fez em uma hora, foi até rápido, né? Porque tem que passar fio, conectar na bateria, essas coisas assim, mas foi muito rápido, foi muito rápido mesmo. Ah, eu esqueci de falar qual que foi a questão da central multimídia. A questão da central multimídia foi o seguinte, aí não achou a moldura, certo? A moldura tá aqui em casa, eu guardei, vou devolver também. Como não cabe, eu tava olhando no YouTube, vários caras que colocaram. E aí eles, lá eles mostravam que na internet tinha um suporte, que a tela ficasse pra fora, não embutida. Então aquela tela ali, se você parar, se você perceber ali, ela tá pra fora, então ela tem um suporte. É um ferrinho que conecta ali na moldura e no som, entendeu? É parafusado. Então assim, também ela não treme, ela é bem firme, ela não treme e é tranquilo. Ah, velho, ficou legal, hein? Porque o problema de fazer isso é ficar tremendo e tal, ela não treme de jeito nenhum. É, tipo, é um upgrade legal pro carro. É uma coisa que eu faria. Trocaria a central, até mesmo a da Renault, porque ele tem a opção com a central multimídia, mas é uma central rápida e tudo, mas ela é uma central com poucas funções. Aqui na traseira dele, ele quer colocar a lanterna fumê ainda, que ele não colocou. É só nessa parte, né, do pisca, que você quer colocar, né? E sobre a roda aqui, vamos aproveitar que a gente está na parte de fora. Aqui é calota, né? Eu vou colocar aquela roda do... Aquela roda mais top, que se eu não me engano é a roda do Outsider. Eu vou colocar essa roda, porque ela é diamantada e tal, ela é bonita, ela é bonita. É, galera, vocês que não viram ainda, olha aí, eu vou colocar a foto dela aí pra vocês verem. Fica muito legal. É umas coisas, tipo assim, que tinha que ter vindo pro Brasil e acabou não vindo. Abra o Porto Mala aí pra gente ver. Tá. Oi, mãe. Posso te ajudar? O Lucas gosta de um batidão. Vamos ver aqui agora, então. Aqui o que eu fiz foi o seguinte. Tem uma pirâmide lá atrás. Você tem a lanterna aí? Liguei pra nós mostrar. Ele colocou uma pirâmide, galera, aqui atrás. E aí, o negócio dessa pirâmide foi o seguinte. O estofado dela é muito fino. Então, ia ficar muito frouxo embutir a pirâmide, certo? O cara me deu a ideia de também não colocar a pirâmide aqui do lado, porque senão ia ocupar o espaço. O espaço do porta-malas, né, velho? É que é verdade. E aí, o que ele fez? Ele abriu o estofado, colocou um suporte madeira atrás pra ficar firme a pirâmide. Essa caixa de grave aqui, ela era maior. Ela é de um som de um carro que meu pai tinha. É um grave bom. Ele é antigo já. E aí o cara fez uma moldura pra ele, uma moldura menor. Ocupa muito espaço no carro, mas é uma coisa que eu gosto e, como eu sou sozinho, sou sorteiro, então, tipo, eu não tenho essa preocupação no porta-malas. Qualquer coisa, eu coloco a mala na frente do carro e ia ser sem problema pra mim. Agora, isso aqui, velho, ficou muito massa. Esse tampão dele? Não é original. Porque você mandou fazer, né? Mandei fazer. Esse aqui é de madeira também. Mandei fazer na medida. E aí, o que o cara fez? Embutiu o som. Quatro. Foi quatro flexiais aqui atrás. Aqui, ele embutiu. E aí, ele passou esse material por cima. E ficou, tipo assim, bem discreto. Muito... Cara, eu acho que ficou muito massa. Porque, tipo, o que manteve... Mantém a cara do carro. É, tipo, não tirou o acabamento... Ficou meio que um acabamento original. Apesar de eu gostar do som automotivo, eu não gosto de trocar... Forro de pó. Porque eu acho que perde a característica do carro. É, galera, aqui em Goiânia, o povo tem muito isso. Tirar o forro da porta dos carros e colocar a trixial. E mesmo assim, quem coloca atrás também... Eu acho que, tipo, às vezes a pessoa... Ninguém não... Quase poucas pessoas têm essa ideia de fazer isso que eu fiz, entendeu? É, é verdade. Assim, porque, assim... Não é que fica feio deixar só o som embutido aqui no forro original, né? Mas eu tenho o forro original lá. Eu tenho o forro original lá, certo? E tá lá, meu forro, tranquilo. Quando eu quiser trocar o carro, só tiro e coloco o forro original, entendeu? Pra vender. E... E é isso. Não, e outra coisa. Tipo, evita bandido querer roubar seu carro e tudo. É, é bem discreto. Mas, cara, ficou muito legal porque o carro... Ele é um carro pequeno, então, com esse grave, eu acho que já é o suficiente, na minha opinião. É, então, esse é o meu carro que eu uso pra fazer tudo, praticamente. É, pra trabalhar. Eu só uso e só tenho esse carro, entendeu? E... Assim, ele me serve bem. Coloquei uma câmera de ré aqui, também. É... Ah, é. Ela é boa. Ela tem uma qualidade boa. Assim, vou falar, assim... É... De defeito desse carro aqui, ele é um carro muito econômico. É um carro que anda bem e tal. É... Só que o problema, assim, que eu vejo no carro mesmo, é igual... Eu tenho uns amassados aqui. De pessoa encostada. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Porque muito pessoal tende a ficar encostando no carro e conversar, certo? Aí, aqui na porta, não vai dar pra ver agora porque tá à noite, mas bem aqui nesse lugar aqui, tem um amassado aí do pessoal que tá encostando no carro. Dá pra ver um pouquinho aqui, ó. E eu mesmo não encosto no meu carro, por isso. E peço pros meus amigos encostarem. O problema é que seu carro tá na rua, tá estacionado na rua... Acaba encostando, né, mano? Não tem jeito. Aqui... Aqui também... Aqui, ó. Acho que é do outro lado. Aqui desse lado de casa, se você reparar, também tá amassado de encostar. Eu fui numa festa... Nossa, que sacanagem. Fui numa festa, o pessoal tava em volta do meu carro. E aí encostou no meu carro várias pessoas e deixou vários amassados. Então, assim, esse eu acho que é um defeito problemático desse carro. Entendeu? Porque, vamos supor, você vai andar numa estrada mais... Pesada. Mais pesada. E aí bate uma pedra. Você vai andar atrás de caminhão que tá carregando brita. Bate uma pedra. Uma amassa. Entendeu? Esse aí é o grande problema do Kwid. Entendeu? Uma lataria frágil, né? É, lataria muito frágil. E a última coisa que eu tenho vontade, que eu tive a ideia de fazer, é trocar essa antena aqui pra uma antena maior. Ou menor. Porque essa antena aqui, pelo amor de Deus, é... Eu nunca tinha reparado, velho. Agora você vai reparar sempre. Você já viu o tamanho da antena desse carro? É a metade do carro a antena. Mano, parece a antena de um caminhão, velho. Então, eu brinco com o Zanis que parece uma formiga esse carro. E aí, eu vou colocar uma antena menor. E eu acho que tudo isso, quando eu terminar de fazer tudo isso, acho que vai dar... Vou até pedir pra você vir aqui filmar. Vai dar uma cara muito legal pro carro. Entendeu? Vou colocar a soleira também. Mas eu não vou colocar... A única soleira que eu vi pra vender foi a soleira do Outsider. Que tá escrito Outsider. Então, já que eu faço. Eu acho massa, velho. E o pisquinho na lateral lá também, né? É, só que eu acho que fica Outsider sendo que esse carro não é Outsider. É totalmente diferente. O Outsider. É igual eu tinha falado pra ele, galera. Dá pra ele montar um projeto desse carro com a versão Outsider. Eu acho que vai ficar massa. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, que você achou. Até sugestão pro Lucas mesmo. O que ele pode fazer no carro dele e tudo. Tô postando vídeo todo dia aqui no canal. Beleza? Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.